Ontem, dia 5 de junho, foi comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente. E nós vamos conhecer agora a história de um casal em Varginha que apostou na bioconstrução para realizar o sonho da casa própria. Unimed Guaxupé. Cuidar de você. Esse é o plano. A primeira vista parece um emaranhado de madeira e arame, mas será uma casa sustentável onde os recursos naturais como água, sol e terra irão deixá-la bem funcional. É a primeira residência do casal Douglas e Isabela e a opção, uma bioconstrução. É possível, sim, construir a sua casa e morar em harmonia com o meio ambiente, sem degradar, de uma forma mais natural, de uma forma mais saudável, tanto para você quanto para o mundo. Todo o processo segue os princípios da permacultura, como faziam nossos antepassados. E o melhor, sem agredir ao meio ambiente natural. Os nossos dejetos aqui não serão dejetos simplesmente. Nós vamos reaproveitar, então. As nossas fezes vão virar, vão ter um biodigestor, vão cair num biodigestor que vai gerar um biogás, onde a gente pode retirar esse gás para poder cozinhar, para poder fazer aquecimento, tanto de casa quanto de piscina, de qualquer coisa. Depois, a água vai cair numa bacia de evapotranspiração, onde a filtragem dessa água, dessa água cinza, que vai ser gerada, vai filtrar, as bananeiras vão sugar essa água e vai liberar para a atmosfera em forma de vapor d'água, então da forma mais limpa possível. Aprender uma nova profissão e se dedicar a uma casa totalmente ecológica foi um grande desafio. Eu cheguei aqui e não imaginava o que seria isso. Então, para mim, aprender assim, mexer com madeira, com ferragem, para mim foi muito emocionante. O projeto aqui é uma espécie de árvore que possui várias ramificações. Uma delas é o lado educativo, ensinar as pessoas a cultivar o próprio alimento. Essa é a ideia, né? Sim. Ogaraitai significa João de Barro na língua tupi-guarani. E é a nossa ideia, viver em harmonia com a natureza, assim como o João de Barro, fazendo a nossa parte, não danificando nada. Então, a nossa ideia aqui é ajudar as pessoas a ganharem certa autonomia. Ter as mínimas noções de construção simples, usando bambu, barro, coisas baratas, que permitem as pessoas terem uma autonomia de vida. A casa vai ser redonda. Possui dois tanques gigantes para armazenamento de água de chuva. A lareira vai ficar no centro da construção. Este espaço da casa será destinado ao aprendizado de escalada indoor, numa parede de barro. Então, por isso também que a gente resolveu abrir a nossa obra, para poder mostrar às pessoas como é que é feito. Então, a gente está trabalhando nessa forma de mutirões, viver de uma forma melhor, de uma forma mais saudável. Música Música